SEÇÃO XXVII DE FÁBULAS DE ESOPO VOLUME II TRADUZIDO POR MANUEL MENDES DA VIDIGUEIRA ESTA É UMA GRAVAÇÃO LIBRIVOX TODAS AS GRAVAÇÕES LIBRIVOX ESTÃO EM DOMÍNIO PÚBLICO PARA MAIS INFORMAÇÕES, O PARA SER UM VOLUNTÁRIO, POR FAVOR VISITE LIBRIVOX.ORG GRAVADO POR FERNANDO MIRAMONTES O BUGIL, O LOBO E A RAPOSA, DE ESOPO QUERELOU O LOBO DA RAPOSA, DIZENDO QUE FIZERAM FURTO ERA O JUIZ DO BUGIL, E A RAPOSA NEGOU FORTEMENTE, DISPUTANDO AMBOS DIANTE DO JUIZ E CADA UM DESCOBRIU QUANTAS MALDADES SABIA DO OUTRO DEPOIS DO BUGIL OS OUVIR, PRONUNCIOU A SENTENÇA, DIZENDO QUE O LOBO NÃO PROVARA BEM SER-LHE FEITO FURTO MAS QUE ELE ENTENDERA QUE A RAPOSA TINHA FURTADO ALGUMA COSA PORTANTO CONDENAVA AMBOS QUE FICASSEM ENTRE SI SEMPRE DESAVINDOS E SUSPEITOSOS MORALIDADE NATURAL É MALICIOSOS E MENTIROSOS CUIDAREM QUE NÃO HÁ HOMEM QUE SEJA BOM NEM VERDADEIRO E POR ESTAS SUSPEITAS CONDENAREM QUANTOS CONHECEM E NÃO CONHECEM TAMBÉM MOSTRA ESTA FÁBULA QUE OS JUIZES QUE PARA CONDENAR-SE REGEM NÃO PELA PROVA, SENÃO POR SUSPEITAS TEM SABER DE BUGIL QUE TUDO SABE PARA MAL E NÃO PARA BEM FIM DE O BUGIL, O LOBO E A RAPOSA